Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. O meu trabalho aqui é manter vocês atualizados com o que vem acontecendo todos os dias ao redor do campo. Um terremoto de magnitude de 6.6 foi registrado na quarta-feira à noite nas costas do mar do Caribe, entre o Panamá e a Colômbia. O foco do tremor estava localizado a 10 km de profundidade. Minutos depois, ocorreu um segundo terremoto de magnitude 4.6 a uma profundidade inferior a 30 km, de acordo com o Serviço Geológico da Colômbia. A Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastre da Colômbia afirma que não há ameaça de tsunami para a costa do Caribe do país. Os usuários de redes sociais relataram ter sentido o tremor nos apartamentos colombianos de Vale del Calca, Chocó, Córdoba, Santander e Antioquia. Então é isso. Eu sei que muita gente não acredita, mas algo está perturbando a órbita de nosso planeta. E quem acompanha o canal já sabe que, desde o último domingo, vários eventos simultâneos vêm acontecendo em um claro sinal que estamos à beira de um novo cataclismo. O nosso tempo está em contato. A Terra já está entrando em colapso. E o que pode estar causando isso, não sabemos, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar. E o que pode estar vindo de fora do sistema solar, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar. E o que pode estar vindo de fora do sistema solar, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar. E o que pode estar vindo de fora do sistema solar, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar, mas há a possibilidade de estar vindo de fora do sistema solar. E o que vai estar vindo de fora do sistema solar?